Música Esquindou, Esquindou, Esquindou Mandou, mandou buscar no sertão Terra de seca e de muito chão Vende lá esse som, meu irmão Esquindou, Esquindou, Esquindou Mandou, mandou buscar no sertão Terra de seca e de muito chão Vende lá minha inspiração Tem batuque, batucada, embolada, marmelada, mamonzada Com o véio mandingue Eu, o conza, o bumbadreando o seu fone bandeiro Não tem pra ninguém, esse som é maneiro É forrón, é chachado, é como espaião Com o meu pé de serra vou tremer meu sejão Vamos lá pra sacar que eu vou te ensinar Pra fular, pra dança, arrasta, pé, começa Esquindou, Esquindou, Esquindou Mandou, mandou buscar no sertão Terra de seca e de muito chão Vende lá esse som, meu irmão Esquindou, Esquindou, Esquindou Mandou, mandou buscar no sertão Terra de seca e de muito chão Vende lá minha inspiração Tem batuque, batucada, embolada, marmelada, mamonzada Com o véio mandingue Eu, o conza, o bumbadreando o seu fone bandeiro Não tem pra ninguém, esse som é maneiro É forrón, é chachado, é como um baião Com o meu pé de serra vou tremer nesse chão Vamos lá pra sacar que eu vou te ensinar Pra pular, pra dançar, arrasta, pé, começar Cortona, arrasta, pé, começar Tchau. Tchau.